e fala galerinha tranquilo esse óleo de coco com vitamina e da musavita é a envelhecimento capilar com seus cabelos já perde né a queratina fica opaco né então a gente compra muito esse produto é só de pouco mas acontece que fica assim pessoal então não jogue fora fica duro aí fica muito duro então você acaba jogando fora tendo que abrir aqui e te botar um uma agulhinha alguma coisa assim o bico do pente fino pra colocar a mão e passar no cabelo realmente não desce tá pessoal então a dica que eu te dou é o seguinte ó você vai colocar aqui ó água pra ficar quente tá e vai colocar ele aqui dentro tá você vê que o fogo tá ligado já vou desligar e daqui a pouco ele vai derreter tá pessoal você passa no cabelo então não joga fora da marca musa e acontece assim esse óleo de coco ele é muito concentrado ele fica super duro igual mel mel pessoal é a mesma coisa tá